Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e olha onde eu tô aqui ó, tentar fazer um voozinho aqui pra mostrar esse local aqui pra vocês ó Aqui foi o local onde foi as barraquinhas aqui em Cajati, deixa eu tentar ver ali se não tem nenhum fio aqui Vou tentar mostrar esse local aqui galera, a galera já tá desmontando os parquinhos Ó os parquinhos ali ó Deixa eu dar um rolezinho por aqui ó, passar próximo dessas árvores aqui, tô com o Bobo VR como vocês viram ali no início Então já deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos que vamos Na descrição do vídeo tem links aí galera, das lojas parceiras Acessem aí pra ajudar o canal Olha aí ó galera, as barraquinhas ali Os barraquinhas não né, os... O parquinho já tá indo embora Olha lá, a turma já tá desmontando ali ó Aí ó, já tá desmontando eles A galera aí, tava toda Ali ó Deixa eu dar um rolezinho aqui ó, no meio dessas árvores aí Pra ver se o Spark tá legal pra voar aqui em FPV com o Bobo VR Então esse vouzinho aqui é mais pra testar o Bobo VR aqui galera Tem uma posição aqui que eu acho no óculos ele fica legal Aí eu viro ele dá uma desfocada aqui Então tem que regular bem certinho A imagem do Bobo VR é boa hein galera Boa mesmo viu Boa Eu só não achei a posição de eu acertar meu rosto aqui ainda Mas acertando fica show de bola Olha o vouzinho que dá pra fazer com o Spark que legal ó Então a galera tava perguntando sobre a imagem Se é melhor que do VR Box Melhor sim viu galera Melhor sim, também é um óculos mais caro né Só que eu não tô conseguindo virar o gimbal com a cabeça aqui com o Spark O Spark é pra fazer vouzinho de padaria Ó bem do ladinho E vamo que vamo O Spark tá legal aqui o desempenho dele ó galera E foi mais pra mostrar pra vocês esse local aqui Voar próximo das árvores aqui Olha que você vira do lado O Spark aqui mancha tudo A tela aqui pra mim Olha aí ó Vamos ver se a gente acha alguma Alguma bromelha Alguma florzinha aqui legal ó No meio dessas árvores aí Olha lá Vamos ver se a gente acha aqui ó Acho que não tem né Não tem nenhum passarinho ali nem nada né galera Olha que legal ó Essas árvores aqui são antigas aqui em Cajati Muito legal né É Vê se a gente acha algum bicho aí no meio dessas árvores Vamos ver se tem algum passarinho ali ó Uma bromelha ali ó A hora que der flor aí a gente vem aí tirar foto delas né É Tem bastante gente que tira fotos E eu tô do lado da rua aqui Dá um barulho danado aqui Tiram fotos de plantas aí De orquídeas Essas coisas ó Nessas árvores assim Dá pra tirar várias fotos ó Na época de primavera né Olha lá Aqui dá pra voar igual um passarinho com o Spark galera O Spark pra vouzinhos assim é show de bola Olha que legal Muito legal né Olha lá Eu tô na copa da árvore É igual um passarinho mesmo ó Olha lá Olha lá Olha que legal E ali tem a pista de skate ó Vamos sair daqui Deixa eu descer aqui embaixo É um voo bem rapidinho ó Não vou fazer nenhum voo nem de 10 minutos galera Vai ser bem rapidinho Só pra mostrar esse local aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui a A quadra A pista de skate aliás Desculpa Deixa eu tentar mostrar Ó aí Eu tô lá do outro lado Com a minha bicicletinha lá Hoje já que eu tô com o Spark Eu vou mostrar aqui na íntegra aqui pra vocês ó A pistinha de skate aqui ó Olha que legal Aproveitar que não tem ninguém aqui né galera Essa aí é a pista de skate aí ó Ó Tô do lado da coisa aqui ó Vem do ladinho ó Ó o Sérgio Malandro ali ó Esse é tudo meu amigo Marquinho que pinta aí ó Ele é artista aí da cidade Ó que legal galera Então esse aqui ó Então esse aqui ó Então esse aqui ó Um Ralph aqui Muito da hora né Hum Essa aí é a pista de skate aí Bom Fazer o voo rapidinho Galera Minha opinião sobre o Bobo VR A imagem muito boa Mas eu que No meu caso eu uso óculos ó Segundo voo que eu faço Com ele E dá uma pressão danada Eu tô num suador danado aqui galera Que dá uma pressão grande nos meus olhos aqui Então ele tem um lugar que ele foca legal Se eu mexo aqui ó Eu tenho um foco legal E se eu fico com ele Assim só solto na tela Eu desfoco a minha imagem ó A imagem legal A pressão que eu sinto muito tá Então galera ó Isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Comentar Compartilhar Ativar as notificações do canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam No Instagram No Facebook No Twitter Acessem os links Da descrição do vídeo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tô aqui do lado da avenida Que é um barulho danado Fiz esse voo bem rapidinho Só pra mostrar pra vocês tá Isso aí galera Fiquem com Deus E até a próxima E galera Como eu falei Um ótimo óculos Porém Pra mim aqui Ele tá dando uma pressão grande no meu olho Que dá Tontura em mim Tá Não sei nas outras pessoas aí Como é É o meu O que tá acontecendo comigo Tá Então o segundo voo Que eu faço com ele Eu fiz um em Cananeia Lá em Iguape Me deu uma pressão danada Passei mal também E aqui Se eu demore mais tempo Eu ia passar mal também Porque eu vou te fazer um barulho